Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Estou a gravar isto de madrugada às 2 da manhã porque nós conseguimos configurar o servidor hoje, neste dia em que estou a gravar, conseguimos configurar o servidor todo e felizmente o servidor já está a bombar. Pois é pessoal, o servidor está a bombar, está tudo aritinho e qual é a novidade malucos? A novidade é que isto é tudo novo para nós malucos. Como vocês sabem nós tínhamos a nossa série de Feed the Beast, desta vez nós vamos ter esta série que é o Reino da Insanidade. O modpack que nós estamos a jogar é o Crazy Craft 3, que é o modpack mais maluco de sempre. Existe aqui mil e uma coisas diferentes, mil e uma coisas malucas que nunca vimos no Minecraft. Como vocês podem ver aqui, formigas, dá para ir ao mundo das formigas, mas disso não é para já, como é óbvio. Existe muita coisa, vocês podem ver aqui os itens, existe fatos de super-heróis, coisas mesmo random, mano. Cines mesmo loucas, mesmo fixos. E assim, eu estou super ansioso para jogar, vai ser muito fixo. Para quem se lembra, já existiu a série O Reino da Insanidade no meu canal, que foi com o modpack do Crazy Craft. Só quero o Crazy Craft 1.0. Este é o Crazy Craft 3.0. Ou seja, tem muita coisa nova. Ali o Flecha já está a trabalhar na sua casa, nós vamos fazer, digamos, uma aldeia aqui entre nós, casas entre nós. Ali é a casa do Flecha, para ali acho que é a casa da Cláudia, na montanha penso que vai ser a casa do It. Não sei, é para aí. Está toda a gente já aqui a trabalhar um pouquinho. E o que é que eu estou a gravar isto? Estou a gravar isto às 2 da manhã, porque eu vou viciar agora à noite. Vou fazer aqui uma casinha, vou-me organizar, tentar ter uma armadura e não sei o quê. Tipo aquele básico daquelas cenas do Minecraft, acho que vocês não precisam também de ver muito isso, que é um bocado seca, não é? Por isso, vou tentar fazer aqui o básico do Minecraft, tentar fazer aqui umas cenas fixas para adiantar um bocadinho. E amanhã, ou seja, hoje vou jogar, depois vou dormir e amanhã voltamos aqui ainda neste mesmo vídeo, ok? Por isso, só vos quero apresentar a série Crazy Craft 3. Vocês podem ver que estamos a começar do zero, só temos o pão, porque nós temos muita fome ao início, por isso temos o pão. E então eu vou trabalhar agora um bocado durante a noite e amanhã já vos apresento aqui como é que está a minha casa. Mas ainda neste vídeo, não se preocupem. É assim, vídeos desta série vão sair regularmente no canal, mas, 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 irão sair sempre com um vídeo extra, ok malta? Eu não irei fazer, não vai afetar nada no canal, vai sair com um vídeo extra. Provenientemente, de vez em quando, irá assistir live streams no canal então aqui do Reino da Insanidade. Não se esqueçam que esta série chama-se O Reino da Insanidade, ok malta? E espero que vocês gostem, ok? Não se esqueçam de acompanhar o resto da malta, sei que quem vai fazer série aqui é Miss Mushrooms, o Itz, o Legend Boy e o Rubanex. Por isso, não se esqueçam de assistir também a perspectiva deles, que vai ser engraçado. E eu agora vou dar um cortezinho e vemos-nos amanhã para vocês, é daqui a alguns segundos, está bem? E vou trabalhar aqui um bocadinho, pessoal, acho que vai ser giro. E não se esqueçam, se vocês realmente gostaram desta novidade, deixem o vosso forte like, malucos. Fiquem bem e já nos vemos. Malta, passou muito tempo desde que eu gravei a apresentação. Só que um dia eu não estive a jogar, mas naquela noite eu trabalhei, Zéz. Naquela noite eu trabalhei e voltámos e estou aqui ao nosso maravilhoso Crazy Craft, ok? Ainda no primeiro episódio. Bem, fiz as coisas que são um pouco secas, ok pessoal? É o primeiro vídeo, é normal, fiz as coisas que são um bocadinho mais secas. Porém, isto é a minha casa, atenção, isto são as minhas vaquinhas. Eu tenho que lhes dar comida, que é para elas reproduzirem, que é para dar mais vaquinhas, ok? Porque estas vaquinhas dão Golden Apples, isso é ótimo, né? Bem, é assim, vocês devem se estar a perguntar... Tiago, já tens Portal Gun? Malta, é assim, se eu já tenho Portal Gun, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 Portal Guns. É muito fácil ter Portal Guns aqui. Estão a ver aqueles bonecos, isto chama-se o YouTuber's Mode. O YouTuber's Mode está inserido dentro aqui deste modo que nós estamos a jogar, ok? É o próprio YouTuber's Mode. E dentro daqueles bonequinhos, existem chestes que têm diamantes, iron... Os próprios bonequinhos têm pés de iron e o caraças e tinham muito é os Portal Guns. Por isso já toda a gente tem Portal Guns, sério. Também tinha estas armaduras de steel, tanto que eu tenho aqui uma. Esta aqui foi uma armadura que eu apanhei num spawn de mantis, tigarize, nem sequer sei que é boa. Mas pronto, isto é os meus chestes, isto também tem lá. Isto tudo quase eu apanhei dentro destes chestes do YouTuber's Mode. Estão a ver, block of irons e o caraças. Havia mesmo lá muitos. Isto aqui é random stuff de pedra, random stuff de pedra. Aqui cenas de madeira, cenas random e cenas de moves. Tipo, isto foi de uma village, basicamente, as seeds, isso, que eu tenho que fazer plantações, como é óbvio. A Nether Star dropei de uma borboleta que me dropou isto. Era a moth, a borboleta, é uma borboleta para da grande mesmo. Aqui alguns spawn mantis, que são aquelas onde eu encontrei esta armadura, etc. Mas bem, isto aqui é a minha... Olha, a borboleta que eu matei foi aquela que estava ali a aparecer, mas que desapareceu. Já anda ali alguém. Quem é aquele todo quitado? Madura roxa, rapaz. Bem, eu vi aqui um Creeper. Pois bem, anda cá, velhote. Pronto, explodiu. É que os moves aqui têm boa vida, por isso, já. Mas bem, o que é que eu fiz, maluco? Eu fiz aqui um abrigozinho primeiro aqui embaixo, só que eu pensei... Ah pá, outra casa embaixo? Não me apetece, quero uma casa ao ar livre. O problema é que há um move que é o chamado Pac-Man, que destrói as casas às vezes. Por isso a gente tem que ter muito cuidado. Qualquer das formas, eu já tinha feito este primeiro aqui abrigo. Tanto que a minha cama ainda está aqui. Isto aqui é onde eu venho apanhar pedra. Sim, porque eu pensei de pedra para construir estas coisinhas todas, como vocês estão a ver. E aqui a minha cama, aqui há alguns chestes, aqui há um... Tem ali uma mina, ainda não fiz até o nível 12, que não foi necessário. Também aqui há alguns chestes, este aqui, com cenas renda. Mas pronto, não é nada demais, é só um caminhuzito. A minha entrada é esta. Estas estátuas já apanhei aí, simples. Ali é a casa da Cláudia, mas se vocês quiserem ver a casa dos outros, ir aos vídeos deles, que é mais fácil, é os balhotos. E a minha casa, está assim aqui. E se repararem, em cima da minha casa tem um helicóptero, que foi o Legend Boy, que ia lá, andava a mexer bem nisso, e aterrou o helicóptero dele em cima da minha casa. Já. Eles têm andado a viciar muito. Eu não tenho andado a viciar tanto com eles. Também tenho andado com muito, muito trabalho. Mas pronto, a minha casa é isto, basicamente. Eu estou a pensar em aumentá-la para cima. Como vocês podem ver, também fiz aqui uma bordazinha. Aqui é para ser uma casa diferente. Eu faço sempre casas de baixo de chão. Desta vez vamos fazer uma casa em cima. A minha ideia, depois, é talvez fazer uma laiba, construir mesmo. Que é para fazer uns pilares assim para baixo, estão a ver? E aumentá-la tipo para ali. Aqui é a casa de flecha também. Isto é a minha plantação de árvores, que é para eu ir buscar madeira, de vez em quando. Neste momento já cresceu tudo, por isso topzão. E pá, foi coisas simples, só que era coisas de vocês verem em vídeo seca. Estão a ver? Ui, vá, que entra lá para dentro. Não, 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 não. Anda cá, vaquinha. Anda cá, pá, e para dentro. Para já, enquanto não tenho muito espaço, é isto. Aqui em cima já tem escada cheita, só que ainda não tem lá nada. Mas vai ser outro andar, assim como para baixo, talvez. Prontos, aqui o que é que nós temos? Carbão, carbão e carbão para fazer cenas. Olha, temos aqui limonite, que é um minério que se apanha aqui basicamente relativamente fácil até. Será que eu já posso metê-las a fornicar outra vez? Não, passou, foi rápido. Esta pode, mas esta está sozinha. Já, ok. Prontos, qualquer das formas de isso que eu avancei, isto aqui também se encontra naquele moduzito e etc. Vou-vos tentar mostrar até. Eu tenho um overboard que dá para andar... Onde é que eu deixei meu overboard? É uma cena que dá para vocês andarem tipo no ar ou voar. Está aqui, overboard. Isto é muito fácil de fazer, reparem só. Isto é com dois dimas, um redstone, três coisas. Foi mesmo easy. Basicamente eu meto aqui o overboard. Coloco-me em cima dele e posso andar por onde eu quero. Prontos, ali é a casa do Itz. Está muito bacana, por acaso. E aqui uma vila destruída e não sei o que. Blá, 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 blá. Prontos. Isto às vezes demora é fazer shunk loading. Eles estão aí todos viciados. Está aí o Legend do Itz neste momento. Ok, estão a ver youtubers mode? É estes youtubers. Isto são skins de youtubers que existem. Não sei se são grandes ou não. E tanta vaca dourada aqui. Tenho que levar estas vacas para casa. Bem. Ui, peraí. Não deixei nenhum portal em casa. Põe não? Não. Deixa-me mandar para ali a ver se acertem alguma coisa. Ok, acertem alguma coisa. Vambora. Ok. Estes youtubers aqui provavelmente, estas skins que vocês estão a ver, já foram todas exploradas. Porque já toda a gente andou lá. Eu apenas vos quero mostrar porque é muito ao peso. Ok, vamos a este aqui. Está no ar. Pode ser que ninguém tenha ido lá. Eu não sei. É como é que se sobe aqui no overboard. Ok, consegui. Consegui. Calma. Não. Quer dizer, posso subir. Posso subir. Sobe mais um bocadinho. Eu não sei ainda muito bem mexer aqui no nosso amigo overboard. Assim. Isto deve ter uns controles qualquer. Eu é que ainda não sei. Ok, isso aí. Vamos subir. Pronto, está aqui. Ok, agora. E vou morrer. Sou nabo. Sou muito nabo. Esqueçam. Sou muito nabo. Para onde é que eu mandei isto? Ok, mandei para aí. Ai, ai. Sou muito nabo. Olha a minha casa ali. Mas pronto, olha. Ali já foram. Estão a ver? Já está ali alguém. Está ali já ao caminho de alguém. Eu queria vos mostrar. Porque isto é mesmo muito ao peso. É sério. Estes. Estes. Oi. Sortei aqui. Espera aí. Ok, agora sim. Estamos aqui num. Estão a ver aqui alguém já andou a destruí-lo, etc. Isto foi o Carlos que sem querer criou isto. Ele nem sabe como. Mas pronto. Basicamente tem sido isso, malta. Eu não sei se deixaram aqui alguma coisa no excesso. Oh, estão a ver. Trigo. Seeds. Tem bués cenas. E costuma ter bué. E tinha, não é? Mas alguém já espanou também. Bués. Portal guns. Mais... Como é que eu ia dizer? Portal guns. Diamantes. Redstone. Encontra-se bastante. Mas pronto, estes aqui já foram explorados de certeza. Eu tenho quase certeza. Eu vou lá dar uma checada. Mas eu tenho quase certeza que isto aqui já foi explorado. Porque toda a malta andou a ver isto. Porque pá, são OPs. Temos que admitir. É muito OPs conseguir assim. Portal guns. E o carassas. Deixa eu ver. Já, já. Só tem discos. É porque já alguém andou aqui. Só tem discos. Já. Já alguém andou aqui. É muito OPs esta cena dos youtubers de molde. Porém, nós temos muita coisa para explorar aqui. Sabem que... Pronto, se não sabem aqui, não é? Mas aqui basicamente é um modo que é mais para a diversão do que para o bicho, etc. Nós vamos tentar criar coisas muito giras. Eles andam, a maior parte da malta aqui do cérebro anda a criar muito aviões e não sei o que. Eu vou esperar um bocadinho mais. Porque eu também não tenho andado com muito tempo. Por isso, mesmo que eu vou mudar o seu setup e isso... Para mim, o tempo está muito escasso. Está muito complicado. Mas de qualquer das formas, pá, eu oriento-me. Ok, acho que podemos nos suicidar agora. Não há stress. Certamente vamos para casa no estante. Pronto, já cá estamos. Mas já, malta. Basicamente, esta é a minha casa. Este é o meu início no Crazy Craft. Tentei apanhar um pouco a parte seca para vocês não apanharem com ela. Basicamente, esta é a casa da Cláudia. Estão a ver? Como eu disse, eles já não viciaram nos aviões. Minha casinha está simples ainda. Talvez depois façam umas lives ou outras para conseguir orientar. Isto e vamos ter vídeos extras aqui no canal. De vez em quando aqui, Crazy Craft. Não prometo que sejam muitos. Que eu não ando com muito tempo. Mas prometo trazer também. Não se esqueçam de acompanhar depois os canais do resto da malta. Espero que vocês tenham gostado desta novidade. Pessoal, se gostaram da novidade e do vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Caso tenham gostado. E vemos no próximo vídeo de Minecraft. Neste caso, o Reino da Insanidade. Fica bem, pessoal. Um grande abraço. Até logo. Fui. Fui. Yo, o vídeo acabou. Mas não te esqueças de passar neste vídeo aqui. Ok? Porque é importante. E também passar neste vídeo. São dois vídeos extremamente fixos e de certeza que tu vais curtir. Ah! E claro, se és novo no canal, não te esqueças de subscrever. Ok? Subscreve. Não custa nada. E ativa o sininho para as notificações. Ok? Vemos no próximo vídeo. Tchau!